Música Faz espaço aí irmão, olha só quem vim chegando Meio bruta, meio termo, é marrita, bicho mano Roda, roleta, boneca de ferro Faz a franga, olha torto e os mano chega perto Escultura bem voltada pra ninguém botar defeito É inveja da preguiça que não treina desse jeito Treina perna, treina braço, continua feminina É a dona da calçada que você passa e buzina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Ela nem deu moral, ela nem te olhou Seu carro todo tunado, não chega em seu valor Por amor, não por fama Rala muito pra ter grana Ela monta a dieta, se arruma feito drama Ela passa, ela desfila Curacão tipo catrina Arrasando quarteirões, olha o shape dessa mina Barriga trincada, o bumbum quase na nuca Ela já decidiu, tá focada como nuca Um dia desprezada e humilhada na escola E adivinha quem agora nem sonho te dá bola Ela faz isso pra si, ela treina porque ama É o tipo de mulher que nunca te abandona Foi pra cama meio cedo, pois cedo vai levantar Mas antes disso tudo, seu momento de orar Inspirando a garotada a entrar no mesmo mundo Inspirando a recalcada que achar um absurdo Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca, deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Só o seu leg baby look encaixado em seu corpo O cheiro de seu perfume te deixando quase louco Tá suada em seu treino, rouba a cena lá na guim Todo mundo quer tá perto do seu corpo mesmo assim O seu jeito de menina e a cabeça de mulher Não precisa de marmanjo pra bancar o que comer Ela sigla faz dieta sem perder sua beleza Sua vida de atleta não é fácil com certeza Ela é uma em quinhentas que cê sabe vale a pena É com peso como se fosse leve como pena Chocou baladas e bebidas por halteres e anilhas E doma o super homem e a mulher maravilha Faz de tudo e mais um pouco pra estar acima da média Não abraça ideia fraca, vinda de qualquer comédia Quando Deus te desenhou acho que tava treinando Imaginando o mais belo e perfeito Anjo Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Boneca de ferro, super heroína Calar a sua boca deu a volta por cima Boneca de ferro, uma obra prima Corpo de mulher, coração de menina Coisa de ferro, uma obra prima Cora de ferro, uma obra prima Tchau Obrigado.